Fala galera, de boa? Eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou ensinar como fazer um céu estrelado no Photoshop. Se liga só no antes e depois. Eu sei que existe uma técnica para fazer isso diretamente da câmera, mas eu vou ensinar aqui como fazer no Photoshop. Então vem comigo, assista esse vídeo até o final porque o conteúdo está muito top. Então vamos começar aqui no Lightroom, fazendo a revelação básica. Aqui no painel básico eu vou aumentar um pouquinho a exposição. Vou diminuir um pouco os realces e abrir bastante as sombras para ganhar detalhe principalmente no céu. Para não perder muito contraste eu vou diminuir um pouco os pretos. E aqui no painel presença eu vou aumentar a vibração e deixar em 30. Vou pular para o painel calibração. Aqui na matiz do azul primário eu vou deixar negativa. Vou deixar aqui em menos 70, menos 79. Só que eu vou diminuir também a saturação. Vou deixar aqui em menos 38, menos 40. A pele do casal ficou um pouquinho avermelhada. Então eu vou aqui no painel HSL, na parte de luminância. E vou aumentar a luminância do vermelho e do laranja. Agora aqui na matiz eu vou aumentar um pouquinho a matiz do vermelho. Show de bola. Agora aqui em curva de tons. Eu vou pegar aqui nos meus tons e só arrastar para cima para dar um brilho a mais. Show de bola. E aqui está o antes e depois. Antes. Depois. E a gente vai levar essa foto para o Photoshop. Ctrl E. Antes de ir para o Photoshop eu fui no Google e baixei uma imagem. Eu pesquisei como Skynight Stars. Ctrl Demetrio. E procurei uma imagem com céu estrelado. Você tem que procurar uma imagem com alta resolução. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no Photoshop. É dar um Ctrl J para ter uma camada de segurança. E agora eu vou substituir esse céu. Vou pegar uma sobreposição e jogar aqui por cima. Beleza. Joguei a sobreposição. Vou pegar aqui no cantinho e vou arrastar para aumentar. Vou diminuir a opacidade só para posicionar. Eu acho que aqui está bacana. Aperto Enter. Volto a opacidade para 100. Vou desativar essa camada. Vou selecionar a camada de baixo. E vou vir com a ferramenta de seleção rápida. Clico. E vou fazer uma seleção no casal. Só clicar e arrastar. Também vou fazer uma seleção nessa área de baixo que está mais iluminada. Clique em arrasta até selecionar tudo. Show de bola. Selecionei o casal. Não precisa ser uma seleção tão precisa, tão bem feita. Beleza. Depois que fez a seleção, você vai apertar o atalho CTRL SHIFT E. Você vai inverter essa seleção. Então o casal estava selecionado. E agora o céu está selecionado. Tudo que está de fora do casal está selecionado. Menos essa área de baixo, né? Que a gente selecionou e a gente não vai precisar trocar. Pego a camada de cima, a camada da sobreposição e ativo. E vou vir aqui e criar uma máscara. Quando eu crio uma máscara, automaticamente toda aquela seleção é substituída. E está aqui a foto pronta. Zoeira, galera. Vamos continuar aqui o processo de edição. Agora a gente precisa refinar esse céu que a gente colocou por cima. Vou selecionar a minha máscara. Vou pegar a ferramenta de degradê. Na cor preta. Clico e arrasto. Até fazer uma transição bem suave. Clico e arrasto. Ficou uma transição bem suave. Não dá nem para perceber. Opa, deixa eu dar um recado rapidinho aqui. Eu estou abrindo uma nova turma para o meu treinamento completo de Photoshop e Lightroom. É um curso online, mas eu disponibilizo poucas vagas. Então se você tem interesse em aprender Lightroom e Photoshop comigo, clica no primeiro link da descrição. Você vai entrar para o meu grupo VIP. E lá você vai ter todas as informações de acesso sobre o curso. Então é isso aí. Vamos voltar para o tutorial. Mas ainda está bem notável que a gente colocou esse céu por cima. Então agora a gente vai diminuir a opacidade. Aqui em opacidade você clica e arrasta. E você vai diminuir a opacidade dessa camada. Dessa sobreposição. Eu deixei aqui em opacidade 70. Ficou bacana. Antes. Depois. Agora a gente vai fazer o processo de colorização por cima desses ajustes. Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um ajuste pesquisa de cores. E vou escolher esse ajuste aqui. Crisp Underline Winter. Vou mudar para luz indireta. E vou diminuir a opacidade. Vou deixar aqui em 33%. Só para ganhar mais contraste. Vou vir no ajuste de filtro de fotos. Vou clicar. Aqui nessa cor amarela eu vou clicar também e vou escolher um ciano. Acho que essa cor aqui está boa. Ok. Vou adicionar um ajuste de curva de tons. Aqui onde tem RGB eu vou mudar para o canal do azul. Aqui eu vou puxar esse pontinho para baixo. E esse pontinho para cima. Aqui eu vou adicionar amarelo nos realces. E vou adicionar azul nas sombras. E vou diminuir a opacidade. Deixar em 50%. Vou diminuir novamente a opacidade aqui. Dessa sobreposição. Essa sobreposição do céu. Vou deixar aqui em 54%. E é basicamente isso. É só você não deixar perceptível essa transição do céu original com o céu que a gente colocou. E aí. Da hora né. Esse céu estrelado. Então faz o seguinte. Se esse vídeo foi útil para você. Deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa as notificações para receber os próximos vídeos. E se você ainda não me segue no Instagram. Me segue aí. Underline Bruno Fotos. Lá tem dicas exclusivas de edição. E me manda uma mensagem lá. Bora trocar uma ideia sobre fotografia. Então é isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Vamos lá.